Olá pessoal tudo bem com vocês seja bem vindo ao canal Cicita Paué eu sou Cicipa e vou fazer o vídeo mais ofertas da hora semana 32 vou abrir com chave de ouro com essa linda fruteira elegance é ela está por R$ 54,90 ó ela é toda preta mas por dentro no rosa gente lindo é mas eu gosto só de rosa ela tem rosa eu gosto só de preto tem preto também também a filha agrada dos dois lá para ver se inscreve no canal deu like neste vídeo e aperte sininho como prometido estou fazendo esse vídeo se vocês gostam desse vídeo comenta aqui que vocês acham que eu vou ver se eu faço mais assim que atualizar algum produto vou mostrar para você semana 32 tapa ué tigela cristal 350 ml 34 90 toda vermelha policarbonato é em policarbonato mas a tampa não né só tigela aqui também temos o copo com a caneca caneca ilumina design 350 ml 19 90 é copo para mineiro mas é caneca viu é caneca linda aquela marçala cheia desses emaranhados e vermelho é amarelo com branquinho vamos lá tem mais ofertas tem vão subir aqui aqui voltou né nessa semana no turbo chefe ele é 300 ml em policarbonato 214 90 nossa esse 214 90 porque o azul porque tá estava na oferta ouro vermelho e se esgotou lembrando que essa última semana do vitrine 8 no vitrine 9 essa lindeza vai vir né com preço promocional eu tenho que arrumar para vocês que eu estou aqui para informar para vocês isso aqui temos ainda tupper cupcake rosa né pink que é de 14 90 é aquela tupper cupcake que você armazenar seu cupcake temos ainda o copo mágico o alter loom que ele é de quantos ml 400 ml 35 90 ele vem a tampa ele foi o carbonato na transparência e vem com a tampa na cor e meia se o autor lura e para mim é um coral beleza a tampa aqui não é médica estanque é só encaixe viu amiga só vai encaixar para tampar de poeirinha de mosquitinho que quiser entrar no seu suco aí vem lembrando que não vem canudo em o canudo aí é só é ilustrativo aí já mostrei essa parte vou mostrar para vocês aqui ó temos aqui a jarra elegance guava né essa cor de um ela é 1,6 litros 89 90 em policarbonato linda linda cor guava e é transparente ela é bar partes transparentes e parte guava eu tô falando assim porque tem pessoas aqui né que que gostam que eu faço esses comentários detalhados aí tem a refri lá obrigado por todos terem inscritos no canal aproveita se inscreva também se você não é inscrito refri line mini refri line 110 ml 13 90 gente olha que fofo essa mini refri line quadradinha fofa linda produto de refri não de refrigerador é de geladeira apareceu também essa tigela cristal jet black na transparência base no folicarbonato tampa na cor preta ela de 2,1 litros 84 90 é jet black que mais que mais que mais tem 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 refri line mini lipstick essa cor meia vermelha com marsala não por suave bonita meia translúcida também de 250 ml por 16 90 é linda temos ainda redondinho top redondinho guacamole a cor quase abacate negócio com a mole 15 ml 25 90 o amor é doce feito chocolate ela já veio outras vezes nos vitrines na fechar nas nas ofertas da hora e passadas aí temos também esse duco cup né duas cups a cor limão aí a cor verde 100 ml 15 90 100 ml 15 90 hora que bonitinho é médico estanque é o menor que o potinho tá de temperos que é 140 ml esse que é 100 ml e ainda né temos o pote master laranja tampa laranja é a base translúcida 1,5 litros 39 90 pote master isso a tampa cor laranja e ainda cristal wave retangular geração 2 2 2,3 litros 45 90 produto de micro-ondas aí a tampa aí ó segundo micro cristal wave geração 2 gente ó tem nutrimédicos tem também só que nutrimédicos aqui está com preço para consultor também aqui ó temos batons temos é delineador medir para cílios máscara para cílios e temos também gloss labial não estou aqui fazendo papar deixa lá essa comida vai queimar o que eu vou dizer pra você gente por enquanto estão essas ofertas aqui que vocês estão olhando para elas muitos produtos ainda não apareceram meu site abriu ontem às 14 horas fiquei sentadinho esperando muitos produtos não tinham conseguido pegar ainda que acontece gente acontece que não esperar né no início da semana alterações e que hoje é sábado né hoje é sábado dia 1 de agosto seja bem vindo a gosto lindo e fico aqui com essas ofertas da hora espero que vocês tenham gostado de um like e aperta o sininho e comente porque mais ofertas da hora da semana 32 tá bom eu vou fazer para vocês porque vai ter novidade tem que ter novidade vai aparecer novidade eu acredito em você então vamos ficar nessa benção nessa fé e fiquem com deus até o próximo vídeo querendo deus e tchau tchau bom final de semana e tchau se inscreva no canal do like agora tchau tchau